Frafra, me tira uma dúvida, eu compro um gamepad ou eu compro um mobpad? Ó, presta atenção, nesse vídeo aqui você vai saber qual você vai comprar. Quer dizer, você vai saber também qual o melhor pra você, qual é o mais apelão, é isso aí eu vou dizer, viu? E rapaziada, esse trechinho aqui é da minha live, tá? Que tá rolando no meu canal secundário. E ó, o Frafra já tá pegando as manhas. Um mês e vinte dias, acho um mês, quase dois meses jogando mobile praticamente. E cara, eu tô curtindo muito a minha movimentação, os capas, cara, mudaram muito, muito, tá muito da hora, ó. Pra se movimentar, ruxar, tá muito fácil mesmo. Ó, fica no vídeo até o final, vou sanar todas as suas dúvidas, só vamos. Salve, rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro. Já caindo na treta aqui, eu consegui pegar a arma de plasma, agora vem, parceiro, vem, toma logo essa capinha gostosinha. Ai, papai, venha, venha, venha. O que que é isso? Venha pra cá, rapaz, se eu achei que vai querer dano ou não, é? Venha, vai, todo mundo sem arma é bom demais, vixi. Ó, o cara pegou a minha também, toma aqui um capa. Eita, a conta não tá batendo não, viu? A conta, bota a cara aí, filho, bota a cara, não é bom pra jogar? Bota a cara, ai, vai. Opa, toma uma capinha também. Ixi, tá sem arma. Esse aqui tá com doze, peraí, isso aqui é perigoso. Ixi, Maria, não é perigoso, não, isso aqui é... Abla comigo, bebê. Venha, 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 você tá... Ah, mas peraí, né? Peraí, você tá querendo tirar onda com a minha cara, né, pai? Peraí, né? E, rapaziada, ó, de coração, você que caiu nesse vídeo de paraquedas e curte muito fra-fra, quer saber mais de conteúdo de GamePad, de MobPad, ó, já se inscreva no canal, já deixa o likezão, rapaziada, o like é muito importante, por favor, deixa o likezão. Não esqueça de dar o like, não, cara. O like é muito importante, é bem facinho, é de graça, você vai baixar aí, ó, pintar o dedinho de azul, você vai me deixar feliz demais, cara. Fora que o YouTube vai notificar esse vídeo aí pra galera, viu? Então, bora pra treta. Se você que não é inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho, viu? Rapaziada, tem uns cabas bem aqui, metendo louco, viu? Metendo louco daquele jeitão, peraí, antes de comentar sobre o MobPad e o GamePad, rapaziada, eu quero tirar todas as suas dúvidas sobre os dois, falta um pra... Deixa eu dar um cabinho desse cara aqui, deixa eu dar um cabinho, toma um cabinho aqui gostosinho. É, gasto de tapa desse cara aqui, olha a cabeça aí, peraí, peraí, quem tá nervoso? Menininha, é bom pra jogar, botar um gelinho aqui, porque não pode dar mole não, né, rapaz? Não dê mole não, deixa eu dar uma agachadinha aqui, agacha, agacha, peraí, vai, deixa eu dar uma riladinha aqui gostosinha, uma riladinha, uma riladinha, deixa eu procurar o cabinho ali pra me dar na cara dele. Vem, doidão, bote a cara aí, filho, não é bom pra jogar, bom? Cadê o cara? Cadê o cara? Bora, rapaz. Opa, da agachadinha, ó, só feito, ok, isso, parafra, cadê você, o menino capudo? O menino capudão, bora? Olha lá aí, tem uma notificação da E-Food, não quero cupom agora não, só depois. Vai, doido. Opa, já morreu. Rapaziada, ó, deixa eu falar uma parada pra vocês, queria agradecer meu parceiro Galaz, Galaz, muito obrigado, Galaz gemou minha conta, rapaziada, vai pensando uma sorte que eu tô, viu? O Galaz gemando minha conta, pra quem não conhece o Galaz, ele é um canal que pega os inscritos, pega a conta dos inscritos e gema, cara, bota a gema e grava lá, você vai lá no canal dele, o link tá aqui, ó, na descrição, você vai lá e procura lá o Galaz, cara, ele é estourado. Quem sabe ele não gema tua conta aí, meu parceiro, quem sabe, então, ó, aproveita e vai lá no canal dele, Galaz, muito obrigado pelo carinho, cara, você é o cara, a gente é amigo demais, e aí, ele vai jogar comigo, a gente vai gravar junto aqui também, em breve, vocês vão poder curtir aí o Frafra e o Galaz juntos no vídeo. Dá uma rajadinha gostosa desse cara aqui, pera aí, bota a carinha aí, doidão, bota a carinha. Rapaziada, ó a facilidade, ó, ó, bota a cara, quer ver, ó, o bugadão gostosinho, ó, o bugadão gostosinho, ó, ó, delícia. Aqui é bem facinho de fazer, como no emulador, cara, é bem fácil, é, o mobpad, você tem as vantagens, porque você pode agachar nos botões, nos botões, entendeu, você não tem aquela preocupação de ficar agachando na direita, atirando, eu atiro atrás, tem um gatilho atrás, que é o M, é, onde eu atiro, é nele que eu coloco o gelo, né, bota ali bem, pau, o gelo, meu gelo é muito rápido aqui, por conta disso. E, cara, é, isso aí facilita muito, muito, e no gamepad também você consegue fazer isso, Mas qual a diferença entre mobpad e gamepad? Rapaziada, movimentação e rush. É, infelizmente, é, o gatilho que você atira, o tiro, ele é bugado. Você vai falar, ah, Frajola, meu tiro sai perfeito, é isso, sai, mas daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco não quer pegar capa, daqui a pouco você atira e não, não, sempre tem um bugzinho chato, sempre. Quem joga no gamepad vai me dizer aqui embaixo, vai saber que eu tô falando, é, nem sempre o, o, o capa tá lisinho, Nem sempre as coisas estão fluindo, então, por isso que eu tô dizendo, cara, é bugado, entendeu? Já no mobpad, não é, por quê? Eu só uso mirar, eu uso botão de tiro, só pra dar umas bugadão às vezes, ou, ou, vamos supor, é, colocar gelo, tal, a mochila na direita ali, você já sabe, né, Pra palucear, deixa eu arrachar esses caras que tão na pedra aqui, eita, só capa yellow, capa yellow. Opa, valeu, meu parceiro, os meninos é brabo, é blabo, é blabo, é blabo, é bom pra jogar, vai. Esse cara aqui, pera, bota a cara aí, doido. Isso não é bom pra jogar. Venha, venha, venha. E, tipo, rapaziada, eu tô muito feliz, cara, jogando nesse bichinho aqui, na moral, na moral. Porque, cara, eu tô conseguindo ter Uma movimentação que eu não tinha No Gamepad, até que eu tinha uma movimentação Bacana lá, só que, cara, eu buscava Algo a mais Pô, como que pode, Frajola? Dois meses eu jogando No Mobpad e já tá desse jeito aqui Rapaziada, você entendeu? Dois meses, cara, eu nunca joguei mobile, você entendeu? E, cara, já tô jogando Mais solto, não que eu esteja Bomzão e tal, não sei o que, tô treinando Tô treinando, vai demorar ainda Mas, cara, eu tô muito mais solto Na hora do rush, é gostoso Puxando panela, tudo é mais fácil Ó, o cara, vou rajar o cara ali, ó A gente acha com mais facilidade, ó, velocidade O capa vem mais gostoso Aqui, eu tô achando que o capa tá muito mais liso Entendeu? Pra quem joga no Gamepad É... Rajar de longe É muito bom, subir capa também é muito bom Só é ruim o rush, cara Então a diferença tá aí, entre o Gamepad e o Mobpad Ou você pega O Gamepad pra ficar rajando de longe Tá ligado? Rajando de longe Assim, ó, por exemplo, igual eu tô fazendo aqui agora Ou você vai no Mobpad Pra você, além de rajar de longe Você vai ter um rush perfeito Que é jogar no touch Só que, mano, tudo é dedicação, cara Tudo é dedicação Vai depender muito de você Se você vai evoluir ou não Você entendeu? Ó, eu vou... Mano, eu sou rushadão o tempo todo aqui, ó O tempo todo rushando É... Busco... É... Melhorar A cada dia mais Você entendeu? Deixa o cara vir aqui, ó Deixa eu dar um tiro Errei o tiro, já boto o gelinho Porque o gelo é rápido pra caramba Não dá nem pra ver direito Então, como a Rajar Já dá um, botei outro gelo Porque não tinha ninguém Perto, não precisou gastar Já olhei pra um lado Olhei pro outro Não tem ninguém Nossa, para, para Para ser no emulador Hum... Já pra usar O emulador tá é longe Mas, rapaziada Eu tô me dedicando bastante Então é isso, cara Ó, gamepad Você vai ter dificuldade Na hora de rushar Um mobpad, cara É isso aí, ó Essa delicinha de se ver Você vai jogar liso, 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 cara E... Muita gente me pergunta Pra Jola Fala a verdade Eu compro o gamepad Ou compro o mobpad Presta atenção Presta atenção Isso aqui é muito importante Escuta, escuta Se você quer evoluir Evoluir Você quer chegar ao nível Desses jogadores pro players Aí, os caras que jogam muito Tal, não sei o que Mobpad Se você quer jogar casual Jogar com os amigos Ter aquela telona ali De um iPad Ou de um tablet Ou jogar numa tranquilidade Sem nada na tela Vai pro gamepad Agora, o gamepad Ele não vai te dar Aquela evolução pro player Que você quer Aquela coisa full, mano Não vai, não vai Você não vai ser respeitado Tu não vai ser respeitado Pelos caras que jogam muito Você vai ver os caras mobile Jogando aí Os caras esbagaçam Os caras esbagaçam Isso é louco Dá até agonia Esses dias eu já tava assistindo O YouTube Eu até falei com ele Mano, manda você o Rudy Pra mim aí Eu quero usar ele A partir de agora Que é o Niel Niel 015 O YouTube dele Mano, vai lá ver Esse cara jogando Ele é mobile Vai lá ver É um absurdo É um absurdo Agora procure um cara Jogando no gamepad Que nem aquele cara Não acha nunca Nem eu que jogava Aqui há muito tempo Não consegui chegar Nem 1% Então hoje Aqui eu tô podendo treinar Lógico que eu não tô Nem 5% Pra chegar perto Do que ele faz Lá que é muito top Mas eu tô treinando Tô me dedicando Pra fazer igual Você entendeu Pra chegar pelo menos Próximo Entendeu rapaziada Então cara Pega a visão do Frafra Quer evoluir Quer crescer Quer crescer no cenário Ser um jogador pro play Modão Vai de mobpad Se você quer jogar casualmente Isso eu tô dizendo Na questão gamepad Na questão Cenário gamepad Se quiser ser pro play Você vai ter que jogar mobile Só mobile mesmo Entendeu Tô dizendo na questão Entre os dois Mobpad e gamepad Cara se você quer jogar muito Mobpad Se você quer jogar mais ou menos Razoavelmente Ali casualmente Com seus amigos Dando no capinha Ruxando Mas ruxando todo travado Você sabe que Quem joga no gamepad Meu amigo Ruxa travado Viu Só Jesus na causa Aí velho Você vai pro gamepad E seja feliz Cara Independente do gamepad Até o gamepad da Flyde Mano É muito bom Não tem muito bug Mas não tem como você ter Uma 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 Um ruxa assim Porque Aqui é passado na tela O dedo Tá ligado E lá no gamepad Você vai girando Analógico É muito lento Nem se você aumentar A sensibilidade Presta Entendeu Então É Pensa bem Se você quer evoluir Mobpad Se você quer continuar Casualmente Jogando bem Ruxando Fazendo as paradinhas Rajando de longe Vai de gamepad Cara Será que eu consigo dar um bugueixo Um bugueixo Nele Vai Bota A cara Bota 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 Obrigado.